Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês peça por peça do aplique tic tac que eu comprei lá na Bela Mori. Como eu já falei, são sete peças de tamanhos diferentes, não todas, todas tem seu parezinho, só uma que não que é a maior e eu vou mostrar para vocês no decorrer do vídeo. Então são sete peças, são 70 gramas o total de cabelo e tem 53 centímetros por aí. O meu é o cabelo normal, não é o reme. Na Bela Mori também tem os cabelos remes, como eu já disse para vocês no primeiro vídeo de apresentação da loja, os remes são os cabelos de qualidade superior. Assim, é bem legal investir no cabelo, no cabelo reme pela qualidade, enfim. Tá, então vou começar a mostrar para vocês o cabelo. Eu estou gravando no ambiente que eu não estou acostumada a gravar, quer dizer, eu gravo aqui no meu quarto, mas de um jeito diferente, não vou me atrapalhar, mas vamos lá. Deixa eu, eu não separei nada aqui. Deixa eu ir arrumando. É assim mesmo, gente. Bom, então vamos lá. Vou começar por essas duas pequenininhas aqui que vem no kit. aqui, ó. Um tic tac da cor da raiz do cabelo. Gente, isso aqui prende muito. Já saí com os apliques e realmente isso fixa muito. Saio direto, assim, para balada com os apliques. Então, sabe como que é? Aquele empurra-empurra. É um tal de ficar... Às vezes, sabe, esses meninos chatos ficam puxando o cabelo. Gente, e não sai. Não sai mesmo. O negócio fixa e fixa mesmo. Não cai. Não cai. Olha. Ele é muito bem costuradinho. Acho que não dá para vocês verem direitinho, mas ele é muito bem costuradinho. Olha. É bem reforçado os tic tacs. Essas duas pecinhas, geralmente, para usar aqui assim na frente, eu vou fazer um vídeo, ou já fiz, não sei a ordem, que eu vou postar um vídeo como que eu coloco o tic tacs e vocês vão ver como que eu como que eu uso, como eu distribuo cada peça. Mas essas pequenininhas, geralmente, é para colocar aqui assim na parte da frente do cabelo. Eu estou com o cabelo assim voando. Olha lá. Modelo fotográfico. Porque eu estou com o ventilador aqui, tá? Eu sequei o cabelo, eu fiz chapinha, então o quarto aqui tá meio quente. Então vamos dar continuidade. Aí no kit também vem essa, deixa eu deixar aqui, duas peças. Deste também aqui com dois tic tacs. Vem duas peças. Aqui mais um, uma duas. Essa aqui é um... ela é maiorzinha. Vem... deixa eu mostrar para vocês a outra de dois tic tacs. A outra peça que vem dois tic tacs é essa aqui. Tá vendo? Mas ela é mais... mais curtinha. Deixa eu fazer a comparação aqui para vocês. Ai, eu não consigo. Ó, aqui ó, vamos lá. Tá vendo? Essa aqui também dá para ser usada aqui assim nas laterais. Eu vou mostrar para vocês, gente. Não vou ficar falando com um tipo de peça. Vocês sabem que eu vou fazer... vou... já coloquei um vídeo para vocês, eu vou fazer. Já falei para eu não ser a ordem. Que eu vou... que eu vou colocar os vídeos. Tá? Mas vem duas dessa aqui com dois tic tacs também super bem reforçadinhos. Ó, os tic tacs. Ó, eles são até meio ruizinhos. Já virei porque são bem fixados. Eles são bem durinhos para fixar mesmo no cabelo e não correr o risco de cair. Então, como não cai, já usei várias vezes, como eu já disse para vocês e não cai. Então, vem duas dessa aqui. Tá? Esse aqui é a cor do meu oleiro claro. Código 613 lá no site da Bela Amor. Aí tem esses dois aqui também com dois tic tacs. Mostrei para vocês agora. Estou abrindo os tic tacs para vocês verem como eles são bem reforçadinhos mesmo. Como é até meio ruim de abrir. Então, estou abrindo para vocês. Então, vem duas dessa. Duas. Voltei e... Opa, eu voltei errado ainda. E a maior zona que vem no kit é essa aqui com quatro tic tacs. Um, dois, três, quatro. Todos também muito bem fixados. Deixa eu abrir aqui para vocês. Ó, essa é a maior do kit que eu acho que é de 21 cm. Não sei ao certo. Mas essa é a maior que vai de... Orelha, orelha, a orelha está de frente. Então, esse aqui é o aplique de 70 gramas na cor loiro claro. Então, esse é o meu aplique da loja Bela Amor aqui para vocês. Então, ele assim, colocando assim, ele é meio diferente da cor do meu cabelo. Mas na hora que eu coloco ele e misturo, fica bem natural. E eu uso também com outro aplique. Compre com segurança no site Bela Amor. www.lojabelamori.com.br Com um A só, tá? Do Bela e do Amor. É um A só. Vou deixar o endereço aqui embaixo para vocês direitinho. Tá? Compre sem medo. Pode, pode sim. Pode confiar. Demora um pouquinho. Mas... Mas chega aí na casa de vocês. Podem ficar despreocupada. Tranquila. A Dani está aí para tirar todas as dúvidas de vocês. Qualquer dúvida que vocês tenham. Cor de cabelo. Quantidade. Essas dúvidas mesmo. Mandem um e-mail para a Dani. Que a Dani com certeza vai... Vai... Vai responder com o maior carinho para vocês. Que a Dani é uma força. Beijo, querida. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Tchau, tchau, tchau.